No trabalho que a gente faz para as escolas, tem um dos musicais, tem um garoto que representa um menino morador de rua que o musical chama Diário de um Menino. E eu gostaria de chamar esse ator aqui, ele tem 14 anos, ele é da Casa do Menor e ele faz, vocês vão ver depois no overview, mas eu queria trazer ele representando aqui todos os jovens do Brasil. O Hélio, dá um pulo aqui. Uma grande salva de palmas. O Hélio, fica aqui no meio do padrão Augusto Cury. Doutor Augusto, o senhor tangibilizou o Fimai, quando o senhor escreveu o livro e as ferramentas do Fimai. O seu nome, a sua história e o seu livro nos ajudou a mobilizar. O Fimai é uma mobilização, diferente de movimento. Movimento, você pega um problema e fala assim, queremos mais educação e passa esse problema para o outro envolvido. Mobilização, vocês falam, eu quero educação, mas eu vou fazer a minha parte. E é isso que é o Fimai. O doutor Augusto, quando recebeu a gente, falou para o Dedé, eu ainda não o conhecia, você conhecia só o meu irmão. E você falou, eu vou escrever isso. E a partir desse livro, a gente conseguiu mobilizar as pessoas. A gente nem sabe o que está acontecendo, mas a gente sabe que nós estamos salvando o filho. E Padre Arou, o senhor faz a diferença. Quando a gente foi falar, o senhor também não conhecia, o senhor prestou uma atenção e falou, vou chamar todo mundo dessa área para nós falarmos. E ele acreditou na gente. E sempre acreditou. Eu queria passar a palavra para o doutor Augusto, fechar a parte dele e depois o Padre Arou para fechar. E a gente ir para o próximo bloco, que é o overview das viradas. Uma grande salva de palmas para esses dois. E o que nós estamos fazendo aqui é salvar vidas. E o prédio representa os olhos que a gente precisa salvar. O nosso trabalho, unidades. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu peço mil desculpas pelo meu atraso. Mas eu me atrasei por causa daquela palavra que está embaixo do meu nome. Humanidade. Depois eu explico. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que há homens que passam pela vida e influenciam. Ainda que um pouco, há outros que marcam a história. Eu gostaria que todos vocês se levantassem e aplaudissem de pé o Paulo Martelli, o Leber Martelli e o Padre Aroubio, todos os que estão. Eu não sei se você contou, Paulo, mas ninguém recebe nada financeiramente neste Congresso. É um Congresso. É um Congresso que, para ser viável, precisa de muitos recursos. E até o momento, ele está dando déficit. Nós vamos ter que fazer uma conferência em Campinas, daqui um, dois ou três meses, para terminar de conseguir zerar as contas. Não ganhamos financeiramente. Não ganhamos financeiramente, mas ganhamos aquilo que o dinheiro não compra. O dinheiro compra a cama, mas não descanso. O dinheiro compra bajuladores, mas não verdadeiros amigos. O dinheiro compra o bilhete da festa, mas não a limpia. Eu gostaria de oferecer a todos vocês essa notícia. O Free Minding já não é mais um programa brasileiro, um programa oficial deste Congresso. Ele está percorrendo nações, tocando pessoas de todas as culturas, todos os povos e todas as idades. Eu o lancei nos Estados Unidos, diante de uma plateia tão grande como essa, em Orlando, para mestres e doutores na sua grande maurinha, na área de saúde, psíquica e educação. E eles se levantaram a uma só voz e aplaudiram aquilo que provavelmente é o primeiro programa mundial, global de prevenção de transtornos psíquicos. A psiquiatria e a psicologia cometeram erros crassos. Nós investimos quase a totalidade da nossa energia, nossa pesquisa, sensibilidade, métodos de avaliação para produzir ferramentas para tratar. Esperamos as pessoas adorarem para depois tratá-las. Mas não é justo. O custo emocional de uma depressão, de uma síndrome do pânico, de um transtorno obsessivo, de uma psicose e indestável, de uma farmacodependência é altíssimo. Quem já passou pela farmacodependência, que levante as mãos. Só sabe quem sente. É indecifrado. É o último estágio da dor humana. Por isso, nós devemos investir o nosso tempo, a nossa energia, e dar ferramentas para que o eu aprenda a proteger a emoção, a proteger a memória e se tornar autor da própria história. E o free mind tem esse viés. O free mind tem esse grande sonho. Propiciar ferramentas para que nós não tenhamos uma emoção que se torne terra de ninguém, onde uma contrariedade, um pensamento perturbador, um vexame, um estado de humilhação ou crise existencial venha furtar aquilo que nós temos de melhor. Nossa tranquilidade, estabilidade, nosso encanto pela vida. E, na semana que vem, estou também levando para outros povos o free mind, para Dubai e para Israel. Portanto, eu gostaria que vocês, mais uma vez, a uma só voz, aplaudissem o sonho de ter um caso de amor com a humanidade e a possibilidade de cada um de vocês serem embaixadores do free mind. E eu me atrevi porque estava escrevendo os pressupostos básicos do livro Controle seu estresse, como encontrar seu ponto de equilíbrio e do livro Perto dos Logos e o Portal do Tempo, que eu vou lançar no final do ano. Essa saga, Perto dos Logos e o Portal do Tempo, ela trata-se de uma saga, uma aventura, ocorrida décadas à frente, onde, infelizmente, as previsões da ONU se materializaram. Se toda a população mundial, nesse exato momento, entrasse no padrão de consumo da classe média dos países ricos, nós precisaríamos de três terras. E as nações, com o seu projeto legítimo de se desenvolver, se reuniam, mas não procuravam, não conseguiram encontrar ferramentas, leis, e tomaram atitudes básicas para que as próximas gerações tivessem condições de serem viáveis, para que os recursos naturais fossem utilizados de maneira sustentável. E as armas que deveriam ficar nos celeiros, elas foram retiradas e a humanidade, então, se automutilou. Queridos amigos, para onde caminha a humanidade? Isso que parece ficção, tem tudo para ocorrer em 10, 20, 30, 40 anos. Por quê? Justamente, porque falta humanidade. Somos a única espécie que pensa, e tem consciência que pensa, em meio a mais de 10 milhões de espécies. Mas nós não honramos a arte de pensar, porque nós não pensamos como espécie. Não há negros e brancos, nunca houve. Nem intelectuais e letrados, nunca houve. Americanos não poderiam pensar apenas como americanos. Europeus deveriam pensar como humanidade. Chineses deveriam ter o caso de amor com a família humana. Mas, infelizmente, nós construímos cadeias de pensamentos onde fechamos o ciclo da memória e gravitamos na órbita daquilo que está diante dos nossos olhos. E as necessidades neuróticas, de estar sempre certo, de evidência social, de atender, primeiramente, os meus desejos, em deprimento do outro, eu nos controlo. Pensar como humanidade é fundamental para seres viáveis. Mas, sinceramente, nossa espécie está doente. A nossa educação está doente. No mundo todo, essa é uma das minhas críticas, nós estamos formando técnicos com milhões de dados na sua memória. Saem com diplomas nas mãos, mas são meninos do território da emoção. Não sabem ser criticados, contrariados, não sabem se colocar no lugar do outro e nem sabem viver o que o free mind aqui propõe. Doar-se sem esperar a contrapartida do retorno. E escrever os capítulos mais importantes da nossa história, dos momentos mais dramáticos da nossa existência. Infelizmente, a humanidade caminha para um estado de auto-mutilação. E, aliás, não apenas coletivamente, mas há uma tese do free mind. Se a sociedade te abandona, a solidão é suportada. Mas, se você mesmo se abandona, ela é quase que incurável. E nunca tivemos tantos seres humanos, centenas de milhões, que se auto-abandonaram. Eles conectam-se com o mundo através das redes sociais, mas não conectam-se consigo mesmo. Não se conectam com seus medos, com seus conflitos, não mapeiam suas mazelas. Raramente alguém se arrisca a penetrar em camadas mais profundas do seu próprio ser e se posiciona apenas como simples ser humano em construção. Nós jamais deveríamos nos posicionar como intelectuais, como médicos, como políticos, como juristas, como executivos, como trabalhadores das empresas. Deveríamos sempre nos posicionar como seres humanos em construção. Que tenham um caso de amor, um romance com a nossa qualidade de vida e que tenham um caso de amor com a espécie humana. Eu os conclamo. Não se abalorem. Viajem para dentro de si mesmo. Liberte o seu imaginário. Desenvolva as funções mais importantes da inteligência. se abracem. Leve as pessoas a se abraçarem. Porque reitera. Tudo aquilo que o dinheiro compra é barato. Somente aquilo que o dinheiro não compra é verdadeiramente caro. E tudo o que ele não compra está mais próximo do que nós imaginamos. Dentro de cada um de nós. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Paulo. O Danilo, só a vez para fechar aqui. Terminando, estar aqui com tantas pessoas com tanta sabedoria, santidade, intelectualidade, comportamento e nação, é uma coisa fantástica. Eu vou ser muito breve e só vou dar aviso, porque eu vou ter a oportunidade amanhã de falar sobre prevenção, prevenção de maconha e outros jogos. O título, talvez, deste congresso seria Prevenção e unha. Agora eu quero dar primeiro obrigado a que vai. Excelência, senhor bispo, digníssimo respeito, maravilhoso diretor de educação e do Estado T.O.S. 50, secretário de educação e desenvolvimento social. Entendeu, vai dar. Desenvolvimento social. Obrigada. Dr. Sobrinho indicou que Dr. Tom Brown chegou do avião dos Estados Unidos, foi para ele estar aqui, mas estava bem. Dr. Tom Brown, Tom Brown, come here. Tom Brown, are you here? Tom Brown, come here now. If you speak English, speak to him. Welcome, Dr. Tom Brown. Thank you. And there are many people. Priscila, bring a chair for him up here. A chair. Priscila, bring a chair. Welcome, welcome. And they're going to bring you a chair. Probably, go falar in Portuguese over the beach or 10 times, probar el nemque, ele e ome, mais famoso no mundo. No mundo. na prevenção de drogas. Ele é do Departamento do Estado dos Estados Unidos e manda na parte exterior de prevenção de drogas. Ele vai falar amanhã, só queria trazer ele aqui. para dar um segredo espiritual. Vocês não podem imaginar tantas vezes com Dr. Paulo e Dr. Dede, quantas missas com nossos residentes temos assistido. E tantas vezes temos comungado na Santa Eucaristia. a prova e diz não, eu vou pedir ao Senhor Bíblio precisa de óculos para ler ou poder ler sem óculos. O texto bíblico que elas escolheram. A fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção de fatos que ainda não estamos vendo. pela fé dos antigos tiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado a partir da palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Na carta aos hebreus capítulo 11 versículo 1 a 3. Obrigado. este o texto que ele tí porque pepulhar milagrosamente em dois anos este monte down e só humilante. Eu sei, que ele me custou dois anos para tec a dentre e só para amores de dentre. E Estou milagros, mais ao ponto. Dr. Nubi vinha aqui, Dr. Priscil vinha, está aqui Maril da Sain, as you que está trabalhando. Daniel está aqui e Samuel. Samuel, a palavra que ele vinha, Samuel. Agora vocês estão trabalhando. A razão porque cheguei, chamei. Dr. Nubi afundador de Relato e Viva e Feliz Sádena, praticamente 40 anos servindo a advogada Dr. Priscila e queria as outras belezas mantendo trabalhando Maril Daniel e Samuel da equipe porque para continuar esta é a razão porque são eles. Para continuar fala com eles se vocês querem um curso ou palestra na sua cidade. Esta é ideia. Fala com Nubia com Dr. Priscila Dr. Nubia ou Paulo ou Dede ou qualquer outra pessoa porque nós vamos continuar. obrigada. Outro diz amanhã às seis horas de manhã para aqueles que querem practicar yoga uma hora comigo seis horas hein? não entendemos obrigada. Seis horas de manhã frente do hotel e pacotativa chovendo ficamos lá embaixo porque sempre em cursos nós praticamos uma hora de yoga voluntariamente. Último aviso que quero dar a virgem maria está dois flores e opus por causa da negoção a virgem maria com licença de si você é de outra tradição só pensam a virgem de feliz natal nenhuma pessoa tem problema com a virgem de feliz natal para nós católicos é pouco diferente e por isso pus ela lá embora tem várias pessoas de outras tradições e respeitamos muito então os avisos que queria dar para mim trabalhando servindo um pouco destes dois homens milenores janeiro ano passado e agora em previsão em união é uma coisa fantástica é ouvir ele continuamente trabalhando com yoga e a virgem maria e Washington tudo que tenho para falar preciso de ocular e tudo virgem maria yoga ah e tudo e Dr. Tom é o embora o 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 Obrigado. Eu entendo seis horas amanhã amanhã. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Você vai interpretar? Não, você vai interpretar? Interpreter. Eu vou interpretar. Interpreter. Ok. Ok. Três minutos. Três minutos, Priscila. Vem cá, Priscila. Dois minutos. O nosso tradutor só vem na palestra dele, né? Mas a Priscila tá aqui. O meu irmão. A Priscila tá aqui. O meu irmão. O meu irmão. O meu irmão. O meu irmão. Eu gostaria de dizer tudo. Olá para todos. Cheguei em São Paulo na terça-feira. Cheguei em São Paulo na terça-feira. Cheguei em São Paulo na terça-feira. Tive encontro com a OIA. Sobre cocaína e craque. Nós terminamos esta tarde e viemos para Itibai. eu estava sentado no fundo da sala eu gosto de sentar no fundo da sala com dois motivos você pode ver tudo e ninguém te vê exceto ele essa é a segunda conferência do Free Mind eu gostaria de agradecer aos organizadores por terem esse conferência juntos é um movimento muito popular por todas as pessoas que vêm aqui por todas as pessoas que vêm aqui eu espero que vocês tenham dias muito produtivos aqui é um prazer estar de volta aqui em São Paulo eu estive aqui seis semanas atrás porque nós celebramos um ano dos 95 anos do Padre Garoto 60 anos como padre e 50 anos no Brasil foi um momento muito bom eu gostaria de agradecer a todo mundo e pode poder estar aqui muito obrigado muito obrigado e estamos no horário e estamos no horário no horário atrasado em duas horas a missão do Free Mind é mobilizar a sociedade em relação aos índices em relação aos índices alarmantes de drogas lícidas e lícidas o que nós queremos é chacoalhar as pessoas que acham que isso não é problema delas e elas comecem a fazer um trabalho de prevenção com crianças e jovens a sociedade ela é composta de primeiro setor que é o governo e nós temos municipal, estadual e domingo federal aqui ela é composta do segundo setor que é a iniciativa privada que são todas essas empresas representadas aí pelo Rosemir e pelo Sebrae que estão nos ajudando e o terceiro setor que são as entidades que são os conselhos, são as comunidades terapêuticas, enfim isso é sociedade gente, não adianta a gente achar que sozinho vai conseguir resolver só dentro do seu espaço só dentro da sua cidade, dentro do seu estado, ou dentro da sua empresa nós temos que ter uma visão 360 graus e é isso que o Free Mind quer eu queria uma grande salva de palmas e nessa salva de palmas eu vou pedir aos senhores que desfaçam a mesa e imediatamente todo o pessoal da casa do menor do teatro Free Mind dos doutores da saúde dos testemunhos iguais falando pegais do pessoal do doutor Bartô venham aqui pra frente e me ajudem a desmontar essa mesa aqui que nós vamos por cadeira pra gente bater um papo e mostrar o que a gente fez na vida uma grande salva de palmas, doutor Bartô e aí